Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Na sexta-feira começa o pagamento das contas inativas do FGTS. Como as dúvidas ainda são muitas, algumas agências da Caixa Econômica devem abrir no sábado. São tantas dúvidas, por isso o movimento aumentou nas agências bancárias da Caixa desde a determinação do governo federal para que os trabalhadores demitidos por justa causa ou que pediram as contas até dezembro de 2015 saquem o FGTS. As empresas que porventura não depositaram o FGTS, esse trabalhador, nós recomendamos que ele procure o sindicato ou até mesmo a empresa para ver se isso está sendo regularizado e se ele não tiver sucesso que ele procure diretamente a Delegacia Regional do Trabalho. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é como se fosse uma poupança que as empresas depositam todos os meses para auxiliar o trabalhador durante o período em que ele estiver desempregado. O valor que está no Fundo de Garantia, ele continua rendendo lá e ele vai ficar a vida toda para você à sua disposição. Até 31 de julho, essas contas inativas, elas poderão ser sacadas. Se você porventura não conseguir sacar ou a Caixa não fizer o crédito direto na sua conta, esse dinheiro vai ficar no Fundo de Garantia rendendo a vida toda para você. Pagamento do benefício deve movimentar 350 milhões de reais no Amazonas nos próximos cinco meses. Uma média de 70 milhões por mês. Isso porque vai ser difícil o trabalhador que tem contas a pagar guardar o dinheiro. O brasileiro tem dívida, né? Se não tiver dívida, não é cidadão, né? Mas é assim, né? Bola pra frente, né? Vai ficar difícil guardar. Vai ficar. Eu vou separar, pagar uma conta e outra eu vou comprar umas coisas pra mulher. Estou desempregado há um ano e pago algumas contas que estão atrasadas. Pagamentos começam nesta sexta-feira. Para receber é preciso ter conta na Caixa ou cartão cidadão. Outra opção é pedir a transferência do saldo para outra conta bancária. Quem não quiser ir ao banco pode sacar até 3 mil reais em casas lotéricas. O atendimento desse trabalhador que tem direito ao saque da conta inativa, até 3 mil reais ele saca em qualquer lotérica com o cartão do cidadão. No alto atendimento da Caixa, na máquina, ele também saca. E se mesmo ele não tiver o cartão do cidadão, mas ele tiver a senha do cidadão, até 1.500 reais em cada conta, ele saca na hora, na agência da Caixa, no terminal eletrônico. O calendário de saque foi organizado por mês de nascimento do trabalhador. A partir do dia 10 de março, quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro deve sacar. Já a partir de 10 de abril, os nascidos em março, abril e maio. Em maio, os trabalhadores que nasceram em junho, julho e agosto. Em junho, serão efetuados os saques dos meses de setembro, outubro e novembro. E a partir do dia 10 de julho, os nascidos em dezembro. Neste sábado, algumas agências da Caixa Econômica Federal vão funcionar das 9 da manhã até as 3 da tarde. Apenas para dúvidas e saques do FGTS. Lideranças comunitárias, ONGs e órgãos governamentais discutem aqui na capital como manter as áreas protegidas, conservadas na Amazônia. Quilômetros de floresta e rios preservados. Esse é o Parque Nacional do Jaú, uma unidade de conservação que fica entre Novo Airão e Barcelos. Ela protege uma das maiores extensões de floresta tropical úmida contínua no mundo. Essa é uma das unidades de conservação da Amazônia que preocupam ambientalistas. Além de lideranças comunitárias, organizações não governamentais. Eles discutem aqui em Manaus como proteger os parques, reservas e florestas nacionais. Somar esses esforços no sentido de fortalecer a gestão dessas áreas e efetivar, de fato, com que elas funcionem para aquilo que elas foram criadas. Seu Juventino veio de Oriximiná, no Pará, participar das discussões aqui na capital. Lá, as atividades ilegais ameaçam a reserva onde ele mora. A nossa preocupação hoje é com os garimpeiros que estão nas cabeceiras dos rios. Isso prejudica muito. Prejudica muito. Esse é o primeiro encontro dos chamados Mosaicos de Áreas Protegidas da Região Norte. Aqui estão responsáveis pela gestão de uma área equivalente a 32 milhões de campos de futebol, de áreas naturais, como florestas, savanas, mangues, cachoeiras, rios e lagos. Temos experiências dos indígenas criando uma faixa da amizade para resolver os conflitos, os jovens inserindo na vida dos adultos, né? E a pesquisa científica, como a pesquisa ajuda essa gestão integrada das áreas protegidas, bem diverso. Daqui devem sair estratégias para manter essas áreas protegidas. Os ambulantes estão em todas as esquinas das avenidas mais movimentadas da capital, mas empresários da zona centro-sul reclamam que são prejudicados com a concorrência do comércio informal. Eles estão espalhados pelos semáforos. Sem emprego é daqui que tiram o pão de cada dia. Falta de emprego, oportunidade, que é essa crise que está afetando a todos nós, às vezes é falta de estudo. Aí leva a gente a vir aqui, mas é aquela coisa, é um emprego digno, de forma justa. Os ambulantes vendem frutas como banana, além de carregadores de celular, água e a tradicional bananinha. A confiança em alguns fregueses é tanta que tem até venda fiada. Geralmente ela passa todo dia aqui, já é uma pessoa confiável, todo dia está por aqui. A gente geralmente deixa uma banana, duas, aí paga no outro dia, muitas vezes até mais. Esta não é uma realidade só deste cruzamento da Avenida Constantino Nery. No Vieira Alves é a mesma coisa. Mas por aqui, a diferença é que muitos empresários estão incomodados com os ambulantes. Esta venda de porta em porta dos ambulantes nos semáforos e cruzamentos aqui do Vieira Alves, que tem incomodado a associação de empresários daqui, é que eles dizem que a presença dos ambulantes aqui atrapalha a venda nos comércios. A associação até denunciou a situação para a Secretaria de Feiras e Mercados, Sempab. O grande problema é que todos os sinais da cidade foram invadidos por pessoas vendendo frutas, água, mas infelizmente é o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma crise, nós não estamos vivendo um período normal da nossa economia. Nós estamos em crise e as famílias, as pessoas acham que podem ir para os sinais fazer esse tipo de venda. A gente está coibindo, mas ainda existe muito. A preocupação do município é garantir a segurança dos produtos vendidos? Entre os consumidores, a maioria é contra a associação de empresários daqui do local. Na época de crise, a gente tem que procurar o que é melhor. Acho que eu concordo com que eles fiquem aqui na área. Totalmente contra isso aí, pô, eu ganho a pão deles, pô. É melhor estar vendendo do que roubando, né? Além dos motoristas, os pedestres também compram aqui. Valciane, por exemplo, levou para casa Pitomba. Ela diz que sempre compra a fruta aqui neste semáforo e não vê problema no trabalho dos ambulantes. Tem loja e eles estão vendendo. Isso aqui eu não consigo comprar em loja nenhuma, em supermercado nenhum. A venda é ilegal, por isso a Sempab diz que fiscaliza essa situação com frequência. As pessoas, elas são orientadas a irem para algumas feiras da cidade de Manaus. Algumas já aceitaram e outras não, retornam para a rua e ficam sujeitos a ser apreendido sua mercadoria. O trabalho no comércio informal é a única saída que essas pessoas encontraram diante da crise. Muitos de nós aqui moram alugados, pagam a escola de filho, entendeu? Aí a gente, poxa, o único recurso é esse, entendeu? A gente procura emprego, vai nas fábricas. Nem todo mundo tem estudo completo aqui, nem todo mundo tem um ensino médio completo. Hoje é Dia Internacional das Mulheres e elas estão cada vez mais conquistando espaços. Formadoras de opiniões, elas também se unem para ajudar quem sofreu qualquer tipo de violência. Elas são assim, delicadas e ao mesmo tempo guerreiras. Cada vez mais conquistam espaços e vitórias, não apenas no mercado de trabalho, antes dominado apenas pelos homens, mas vitórias na vida. E elas sabem muito bem o que querem. Eu acho que muitas mulheres ainda seguem um padrão, né? Do que a sociedade fala, como a mulher tem que agir, o que a mulher pode fazer, o que a mulher não pode fazer. E eu, como mulher, eu quero tomar essas decisões para mim. Não alguém me falar o que eu posso ser ou o que eu vou ser. Nayana e mais duas amigas fundaram o Instituto Humana, que ajuda mulheres com os mais variados problemas a superarem o passado e terem uma vida nova. A ajuda vem por meio das redes sociais. As mulheres enviam mensagens para tirar dúvidas pelo Facebook e recebem indicações sobre como podem prosseguir para mudar de vida. É muito comum moças não saberem como é que funciona a licença maternidade, em casos de violência abrangidos pela Lei Maria da Penha. Muitas mulheres ainda não sabem como proceder e nós damos essas indicações. Indicam essas mulheres para os órgãos responsáveis. Sim, nós recomendamos que elas façam um BO, por exemplo, ou então que se dirijam à delegacia, à defensoria pública, ao Ministério Público, dependendo do problema delas. A Keila também faz parte desse grupo e diz que muitas mulheres ainda sofrem preconceitos. No ambiente de trabalho, seja pelo desmerecimento das nossas competências ou aquelas piadinhas de que se a gente consegue alguma promoção é porque a gente está dando algo em troca ou mesmo andando na rua, o medo que as mulheres sentem de sair de casa à noite ou de andarem sozinhas. Em um shopping da zona centro-sul de Manaus, um stand chama a atenção, não só de mulheres, mas de todos os que passam por ali. O trabalho é feito pela Ordem dos Advogados no Amazonas e busca orientar mulheres sobre os direitos e ajudar quem sofreu algum tipo de violência. O importante é não silenciar, é quebrar o silêncio, buscar ajuda. Então nós temos também, aqui é um ponto de orientação, pode buscar ajuda nas delegacias, diretamente na delegacia para registrar o BO. Enfim, o importante é que a mulher se sinta segura, porque ela sabe que não está só. O alerta aqui é contra a violência e nessas caixas, frases que falam não apenas da violência física, mas também da violência moral. E nesse dia 8 de março, o que muitas mulheres querem se resume em uma única palavra, respeito. E nesse dia da mulher, elas sabem bem o que querem ganhar de presente. O melhor presente é continuar com respeito, normalmente na minha área de trabalho, que eu sou militar e eu convivo com muitos homens, então o respeito que ele tem diante de nós, profissional, que eu trabalho também na rua, é interessante esse respeito deles com a gente na área do profissionalismo. Eu acho que o melhor presente para uma mulher é se sentir importante para a sociedade valorizada. Não só hoje, mas todos os dias são dias das mulheres. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.